A sequência numérica, está ali a sequência, tem 70 números. Vou sublinhar porque ela tem 70 números, dos quais apenas os três primeiros e os três últimos estão representados. Qualquer número dessa sequência, excetuando-se o primeiro, é igual ao termo que o antecede, mais 4. A soma desses 70 números é... Aí você... Ai, meu Deus! O que é isso de método dos 50? Galera, no momento que ele fala que qualquer termo é igual ao que antecede mais 4, ele está mostrando para a gente que aqui eu tenho uma progressão aritmética. Soma 4 aqui. Soma 4, ou seja, você está sempre somando 4. Tudo bem? Se eu estou sempre somando 4, eu tenho uma progressão aritmética. Ou seja, essa sequência que ele acabou de me dar, de 6, 10, 14... Opa, já ia botar 44, está errado. 14. E assim vai até o 282. É uma PA. Que tem 70 números. E ele quer a soma desses 70 números. É isso que ele pediu. Beleza? Ou seja, estamos diante de uma questão que trabalha com a soma da PA. Acabou. Olha o método dos 50 aí. Só de ler, você já resolve 50%. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que ela quer. A soma da PA, galera... Como é que é a soma da PA? Você sempre vai fazer o primeiro mais o último, tá? Vezes a metade da quantidade. Ou seja, a quantidade de termos, de números, divididos por 2, tá bom? Quantidade... Divididos por 2. É sempre assim, Renato. Só toda vez. Tudo bem? Como é que é a soma da PA? O primeiro mais o último, vezes a metade da quantidade. Show? Vou deixar só a tela aqui, que aí não corre o risco de atrapalhar. Então, vamos lá. Primeiro mais o último, vezes a metade da quantidade. Gente, você tem o primeiro? Tem. O primeiro é 6. Você tem o último? Tem. 282. A quantidade você tem que é 70. Então, essa questão, para quem estuda, para a família MPP, essa questão é uma questão dada. Por que é uma questão dada? Porque ele já deu tudo o que você precisa. Então, vamos lá. A soma dos 70 vai ser o primeiro, que é 6, mais o último, que é 282, vezes a metade da quantidade. Ou seja, 70 dividido por 2. Não faz essa conta agora. Por quê? Você vem comigo que você vai ver. Então, aqui vai ficar a soma dos 70, igual 6, mais 282, 288, beleza? Vezes 70, divididos por 2, beleza? Vou cancelar o 288 com 2, dividir na real, né? Fica 144 vezes 70. 144 vezes 70. Isso que fica, 144 vezes 70. Agora, eu tenho que fazer essa conta. 144 vezes 70, que dá 10.080. Pronto. Essa é a soma dos 70 números. Qual é a soma dos 70 números? Opa, calma aí. Deu ruim aqui. Então, vamos lá. Qual é a soma desses 70 números? 10.080, beleza? 10.080. Agora, é só marcar o V da vitória na letra B de bola. 10.080. 10.080. 12.080.